Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. A gente nem se recuperou muito bem ainda da última partida, né, contra o Fortaleza, penalidades, pura emoção. E agora tem mais uma competição eliminatória, Sul-Americana aí, vindo amanhã, 7h15 da noite, na Argentina. O São Paulo já embarcou e agora vamos entrar no clima da Sul-Americana. Muitas pessoas pedindo para o São Paulo poupar, ir com as reservas, mesclar. Eu não gosto muito disso, eu gostaria que o São Paulo fosse com o time titular. A gente vai trazer aqui as informações de quem ficou de fora desse jogo. Deixa o like aí e já comente aí no vídeo se você pouparia para essa partida ou iria com força máxima, beleza? Notícia de Roas e Carneiro também no vídeo e também do Batuqueira, a gente vai falar um pouquinho sobre ele aí, beleza? Deixa o like aí, confere se deixou o like e se inscreva para dar uma moral para o Teclas. Bora lá! O vídeo de hoje é patrocinado por FutebolTeamGame.com, o jogo de gerenciamento de futebol gratuito. Viva as emoções de uma partida real ao jogar os campeonatos online. Entre no jogo, crie seu time, desenvolva o seu estádio, reúna jogadores, personalize e treine o seu atleta. Colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas, torne-se o melhor. Acesse agora o site, convide os seus amigos e receba recompensas. FutebolTeamGame.com, esperamos por você. Pessoal, o link está na descrição do vídeo e você não precisa baixar nada. É só você clicar e já começa a jogar, recomendo para vocês, beleza? O jogo é top. Vamos lá para as informações de hoje. Novidades aí do Roas. Muita gente pergunta do Roas, né? É, rapaziada, é aquela de sempre, né? Roas completou dois anos sem entrar em campo, depois da última lesão que ele teve, né? E o São Paulo ainda não divulgou o prazo que ele vai retornar a jogar, né? A novidade é que o jogador já está clinicamente recuperado e segue transição para jogar. Aí depende muito aí do seu desenvolver dentro de campo, ali nos treinamentos e também o aval do São Paulo para relacionar ele aos jogos. Então, talvez aí falta pouco para o Roas voltar, mas a gente não tem informações aí de quando será essa data. O São Paulo sempre enrola para falar para a gente aí a situação real do Roas. Então, essa aí é a única novidade hoje do Roas, beleza? Sobre o Carneiro, pessoal, o Carneiro tinha uma proposta aí para ir para o Bahia, uma conversa aí de empréstimo. E ele viajou com a delegação do São Paulo para a Argentina normal para tentar ajudar o São Paulo, se caso o Diniz coloque ele durante a partida, né? Uma notícia que surgiu agora há pouco sobre a situação do Carneiro foi atualizada, definido já. O Carneiro, ele permanece no São Paulo. O Bahia desistiu da contratação do jogador, tá? O Carneiro, ele disputou apenas três jogos na atual temporada do São Paulo, sendo utilizado por apenas 46 minutos pelo Fernando Diniz. Comente aí, o Carneiro merece oportunidades. Talvez agora, com essa negativa aí do Bahia, talvez ele continuando no São Paulo, ele tenha mais oportunidades. É o que ele também espera, né? Vamos lá, uma evolução do Gabriel Sara, rapaziada. Comente aí, eu quero saber também a opinião de vocês sobre o Sara hoje. Gabriel Sara é uma peça fundamental no meio de campo do São Paulo. Eu quero saber a opinião de vocês, comente o que eu quero ver os comentários. Gabriel Sara, meio a sub-23, né? Ele tem mais participações diretas no Brasileirão, tá? Eu peguei essa informação do SPFC Estatísticas, ele colocou lá no Twitter dele. 14 partidas do Gabriel Sara, 11 iniciadas como titular do São Paulo, 3 gols, 1 assistência. Ele tem 83% de aproveitamento do passe, 3 grandes chances criadas durante o jogo e 10 finalizações, 5 no alvo. Então, esses são os números do Gabriel Sara. Eu critiquei bastante e o Diniz aí insistiu bastante nesse jogador e hoje está tendo resultado. A gente critica bastante o Diniz, mas tem momentos que a gente precisa exaltar e enaltecer algumas coisas boas que ele fez. E uma coisa aí boa que ele fez para o São Paulo é recuperar e colocar esse jogador Gabriel Sara no time. E hoje, na minha visão, ele é mais importante do que o Igor Gomes. Cada jogador tem seu papel, sua importância, mas hoje o Gabriel Sara, na minha opinião, ele está acima do Igor Gomes. E quando existe esse tipo de coisa, a gente fica muito preocupado com o Ajax, né? O Ajax gosta de jogadores do São Paulo. Antony e David Nelly jogando muito lá no Ajax. Hoje, lá pelo que eu vi, meio que por cima, o Antony já estava fazendo a festa lá e o pessoal fica com saudades, né? Então, essa é a nossa base, a nossa base de cotia que é muito forte. E vamos lá, só para, emendando já o assunto da base, dos 47 inscritos do São Paulo na Sul-Americana, 47 jogadores, 32 estão de cotia. Para você ver a força que tem cotia hoje no time principal do São Paulo, né? Boa parte aí do elenco é da base do São Paulo e isso precisa ser valorizado. Vamos lá, rapaziada, Lanús. É, mano, Lanús, São Paulo, como eu disse, viajou, né? Os desfalques para essa partida já confirmados é o Igor Vinícius. O Hernandes, ele ficou na dúvida, né? Se ia de ontem para hoje, ele treinou, fez todo o treinamento de ontem, mas ele não viajou, ficou de fora o Hernandes. Se ainda preferiram evitar aí algum risco, deixou ele descansando mais um pouquinho aí, o Anfran, PR e Vizieiro estão fora, né? Junto aí com o Roas também, que está fora aí dessa partida. Então, de resta, aí o São Paulo foi praticamente em peso para jogar essa partida da Sul-Americana e, no meu ver, está corretíssimo. E o São Paulo deve jogar aí com o time que começou a partida contra o Fortaleza. Deve ser os 11 lá que iniciaram contra o Fortaleza. Beleza, pessoal? Então, nessa questão, eu acho que está certo. Tem que jogar os principais mesmo, tentar todas as competições. A gente precisa de títulos, né? A gente precisa de títulos, então tem que estar bem em todas essa minha opinião. Comente aí a sua, beleza? Olha só, 5 milhões e 400 mil somando aí vaga da Sul-Americana e as quartas da Copa do Brasil. É uma grana aí que gera alívio nos cofres do São Paulo, né? 2 milhões e 100 mil da vaga da Sul-Americana e 3 milhões e 300 mil da Copa do Brasil, somando tudo aí das 5 milhões e 400 mil. Beleza? Então, é competição importante também a Sul-Americana, rende grana, classifica o São Paulo para outras competições. Então, a gente tem que valorizar, hein? Transmissão desse jogo amanhã às 7 e 15 da noite, pelo que eu vi aqui somente na Comebol TV, beleza, pessoal? É o Lanús. Como vê o Lanús, né? Nessa segunda fase da Sul-Americana, ainda não é a oitava, tá? Ainda tem a segunda fase agora. O time está há 7 meses sem um jogo oficial. Está completamente aí desmontado o Lanús. E isso preocupa, né? Como assim desmontado? O goleiro titular Rossi foi vendido. A dupla de Zaga foi vendida também, que era o Valente e o Munhoz. E o craque do time lá, o Moreno, ele foi vendido também. E a Costa lá, que é um jogador, está machucado. O time agora é praticamente formado aí por veteranos. Jogadores aí com quase 40 anos. O exemplo aí é o Sandy e muitos jovens da base. Então, o São Paulo aí tem tudo para fazer uma boa partida. pegar um time aí que está desmontado. O Lanús não é o River Plate, né? A gente ficou preocupado com o River. O River acabou ganhando da gente. Mas o Lanús não é de perto o River Plate. Então, o São Paulo tem tudo aí. Uma obrigação também para sair com um placar positivo amanhã da Sul-Americana. Aproveite e já comente aí o seu palpite no vídeo, beleza, pessoal? Vamos lá, Daniel Alves, né? Quem não sabe, rapidinho. Vou nem estender muito sobre o Daniel Alves. Ele está criando aí polêmicas nas redes sociais, comentando em páginas de São Paulinos, até de torcedores que criticam. O cara, ele não está aceitando as críticas à torcida, né, pessoal? Então, você percebe aí que ele não tem também nenhuma humildade em reconhecer que ele está mal e fica debochando dos torcedores, tá? As críticas em cima do Daniel Alves, pelo que a gente observa aí, elas não são proporcionais ao que ele ganha todo mês no São Paulo. Então, imagine se fosse proporcionais as críticas em cima do Daniel Alves. Se ele iria aguentar. Se dessa forma ele não está aguentando, não tem a torcida no estádio, todo jogo gritando o nome dele, vaiando, reclamando. Então, ele está incomodado com as críticas, está debochando, fazendo vídeos, piadinhas nas redes sociais. E, para mim, o Daniel Alves já perdeu o respeito total aí com nós, torcedores. Eu perdi boa parte da admiração que eu tinha sobre esse jogador. Então, mano, para mim, se ele quiser ir embora, vai embora. Parece que ele quer isso, né? Vai embora o São Paulo é muito maior que você, a torcida é muito maior que você. Ele não está jogando nada e não reconhece. Comente aí o que você acha. Graças a Deus, eu tinha uma camisa dele. Aí, ela deu defeito a camisa com o nome dele. Eu devolvi para a loja e peguei uma outra camiseta sem o nome dele. Então, eu me livrei dessa, né? E quem comprou a camisa dele certamente está arrependido hoje. E quem foi na festa também está totalmente decepcionado, né? A festa de quando ele chegou. E, infelizmente, ele não reconhece isso tudo que o torcedor fez com a sua chegada no São Paulo. E o cara agora está brincando com os torcedores do São Paulo. E a gente não tolera esse tipo de coisa, tá? Comente aí, eu quero saber a opinião de vocês. Esse é o vídeo e vamos que vamos!